Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre leitura de livros, tá? Tô aqui com o livro A Startup Enxuta, que é um livro que até gostaria de recomendar pra vocês, um livro muito legal, muito bacana, mas o vídeo não vai ser especificamente sobre esse livro não, tá? Vai ser mais voltado pra leitura como um todo, né? Você lê, você costuma ler livros, né? Como que é pra você a leitura na sua vida, né? Eu sou uma pessoa que, posso dizer assim, que eu não tinha o hábito de ler. Há muito tempo atrás eu tinha vontade de ler, mas era uma coisa difícil, uma coisa que realmente me dava muito trabalho, eu tinha uma certa resistência à leitura. Porém, e aí algumas dicas e insights que eu vou trazer nesse vídeo podem ser interessantes pra gerar reflexão pra você também, né? Qual que foi o momento de virada de chave pra mim? Hoje eu leio livros, claro, mas também não posso dizer que eu sou um leitor assíduo, eu tenho lido cada vez mais, já li alguns livros esse ano, tenho algumas metas de leitura e alguns livros que eu quero ler, eu vou lá, compro e leio, ou arrumo uma forma de ler, às vezes também no Kindle, né? Que posso falar mais até sobre isso em outros vídeos. Mas, pra mim, eu não sou hoje, então não me considero um leitor super eficiente, assim, que lê um monte de livros, mas eu tenho melhorado muito, eu tenho lido bastante livros e eu já li uma quantidade de livros bem legal esse ano. Então a minha meta de leituras de livros, ela tem sido cumprida e também ela tem sido aumentada e eu já até ultrapassei aquilo que eu já tinha estabelecido e hoje eu tenho tomado gosto pela leitura e tenho lido e comprado e consumido cada vez mais livros, o que é interessante. Só que, qual que é o lance, né? Caiu, mas, beleza, entendi que você tá lendo mais livros e tal, mas antes você não era assim, pô, também sou assim, que legal. O que você pode me dar de dica, né? Ou como que isso mudou pra você, né? Quando que realmente a leitura passou a ser algo que fez parte, né? Ou que tá fazendo parte da sua vida de uma forma mais constante, mais contínua. Pra mim, o que acontece? Logo na escola, né? No ensino médio, a professora, os professores geralmente passam livros pra gente ler, né? E eles querem estimular a nossa leitura, ler é muito bom, né? Se você não ler, recomendo bastante você se esforçar pra isso, mas qual que é o ponto? Quando você pegar livros que foram indicados pra você ler ou que foram solicitados ou até mesmo que você tá sendo obrigado a ler, geralmente essa atitude, ela não é uma atitude muito legal porque você tá sendo obrigado a fazer uma coisa que você não tem o hábito que você talvez não tem um interesse, uma motivação genuína pra você ir atrás e fazer aquela atividade, aquela ação. Então, acaba entrando num modo de rejeição, né? De você fazer uma coisa que, cara, não é uma coisa que você costuma fazer e você não quer, não tem motivos, não tem estímulo pra fazer aquilo, né? Então, na época de escola, eu sentia muito essa obrigação, essa necessidade e eu fugia muito dessa atividade por conta do contexto de como que ela foi introduzida na minha vida, né? E aí, então, eu não lia muito, né? E aí, talvez, criou até um bloqueio, uma barreira, uma experiência ruim no processo de iniciar a leitura, né? De realmente ter esse hábito e cultivar esse hábito que é tão bom. E aí, quando que realmente virou a chave pra mim? Virou a chave quando eu entendi o seguinte, que você vai ler quando você se interessa muito por um assunto e quando você acerta o livro que, pra você, naquele momento, faz sentido e que tem o conteúdo que você tá buscando e também que é um livro que vai te ajudar nesse processo de leitura principalmente considerando o seu nível de leitura o seu nível de leitor, né? Leitor, leitora. Então, pra mim, quando virou a chave foi um dia quando eu descobri um livro, né? Eu me interessei por um livro eu acho que eu até tenho ele aqui, deixa eu ver se consigo pegar E aí, é legal mostrar pra vocês porque esse livro aqui, ó A Lógica do Consumo é também uma ótima recomendação de Martin Lindstrom Verdades e Mentiras sobre por que compramos Tava na época da faculdade já fazer a faculdade de... Não, na verdade foi antes da faculdade isso Então, nem foi uma necessidade de ler por exemplo, por estar na faculdade Eu me interessava por neuromarketing, tá? Na época, esse livro aqui quando eu pesquisei ele era um dos principais livros que todo mundo recomendava sobre neuromarketing, tá? E aí, eu tinha um interesse genuíno Então, primeiro ponto interesse genuíno pelo assunto Era um assunto ao qual eu tava afim de saber mais me desenvolver e saber mais sobre E aí, eu li esse livro aqui, ó Eu não era um leitor assíduo não lia livros praticamente nenhum livro Esse livro aqui eu li se não me engano se não foi em um dia foi em dois dias, tá? E aí, cara como que funciona isso, né? Como que uma pessoa que não tem o hábito de ler devora um livro em um, dois dias, né? Primeiro, o assunto me interessava muito Segundo, o livro era interessante fácil de digerir e não é um livro tão grosso, né? Se você vê é um livro bem fininho Então, isso ajudou que eu conseguisse completar essa tarefa Então, um livro fácil de ler é um livro que me ajudou também porque, assim tinha fit com o que eu queria saber era um conteúdo que eu realmente tava interessado não era um livro gigantesco um livro fácil de ler Só que, qual que é o lance? Isso me ajudou a completar esse livro E aí, isso fez com que eu percebesse que eu gostava de ler e que, na verdade os livros que eu tinha lido antes talvez eram chatos ou não tinha um estímulo muito grande pra fazer a leitura deles a não ser ser obrigado a ler às vezes pra fazer uma prova ou tirar uma nota E aí, quando eu percebi que o interesse era genuíno pelo assunto eu queria realmente saber ali o que tava sendo dito o livro era fácil de ler e não era um desafio muito grande eu consegui ler e ler rapidamente então, eu engajei nesse processo Então, a dica que eu dou é encontre livros que realmente você se interessa pelo assunto livros que realmente você quer saber sobre aquilo que você não vai ler justamente porque ah, eu tenho o objetivo de ler mais livros falaram pra mim que ler é bom e é importante não procure livros que realmente uma coisa que você quer aprender que você realmente precisa mas principalmente que você tem um interesse não só que você precisa porque às vezes, sim a gente precisa saber sobre um assunto mas eu tô realmente afim e interessado genuinamente em saber mais sobre aquele assunto sobre aquele conteúdo porque é o interesse que vai fazer a gente ler continuar lendo e se interessar e continuar querendo saber mais até o livro acabar e querendo até saber mais depois do livro ou você chegar no começo do livro e parar e eu já li livros recentemente até que são títulos que me indicaram e que eu falei caramba são títulos muito bons assim famosos e que lendo nas primeiras páginas eu já senti que eu não conseguiria continuar lendo aquele livro e tá tudo bem é legal você também se permitir porque às vezes você tem uma ideia do que você vai aprender naquele livro você acha que vai ser um caminho e quando você começa a entender o caminho tá indo pra outro lugar que não é algo que às vezes vai fazer tanto sentido pra você naquele momento na sua vida você simplesmente falar cara não tá agregando ou esse conhecimento que tem aqui eu não preciso dele agora ou ele tá fora do meu contexto eu lembro que eu li o livro de Ben Horowitz né o lado difícil das situações difíceis e eu percebi que ele tava falando sobre por exemplo cenários que aconteciam em empresas grandes com muitos funcionários e situações realmente bem difíceis que aconteciam nesses contextos eu parei em algum momento e falei assim cara não tô nesse contexto provavelmente se eu estiver vai demorar alguns anos pra eu estar nesse contexto eu não acredito que esse conhecimento nesse momento pra mim seja o melhor conhecimento e algo que eu vou tirar de prático pra eu aplicar na minha vida e um livro também que não era fácil de digerir então tem essa questão tem livros que são mais fluidos que são mais amigáveis e tem livros que são super grossos que são densos e se você não tem essa vontade e não tem o hábito de ler vai se tornar um desafio muito grande então comece por livros mais fáceis menores com conteúdos que realmente te interessam que aí você vai ter mais propensão a conseguir ler e logo depois que você terminar de ler você vai pensar uau eu consegui terminar uau qual o próximo livro que eu quero ler e isso cria um movimento que vai alimentando retroalimentando o hábito de ler e o interesse por ler e aí você vai desenvolvendo isso e você vai colocando isso na sua rotina é legal você ter também um espaço pra ler você ter um hábito constante seja diário ou semanal pra você ler porque de fato se você ler pouquinho em pouquinho todos os dias logo você termina agora se você não ler por muitos dias muito tempo ficar procrastinando o livro não vai terminar então automaticamente você desenvolvendo ali às vezes o hábito de tipo até meio que forçar um pouquinho ali por exemplo tive um horário aqui disponível no fim da tarde depois do almoço vou pegar o livro vou ler 5 minutos você já leu mais um pouquinho no outro dia também você vai criando um movimento e vai criando esse hábito de sempre pegar o livro e ler e ler e ler quando você vê já acabou e você fala uau terminei o livro e aí você vai lendo um depois você vai lendo outro vai descobrindo outros e aí o movimento acontece dessa forma que aconteceu pra mim posso trazer mais conteúdos aqui falando sobre isso e se interessar pra vocês e também quero ver se eu consigo trazer alguns vídeos falando especificamente sobre alguns livros seja no formato de review ou até comentando alguma parte trazendo algum insight que eu aprendi com alguns desses livros que eu li recentemente então é isso obrigado se você assistiu até aqui não deixa de se inscrever no canal deixar o like no vídeo e a gente se vê nos próximos valeu um abraço tchau tchau tchau